E aí piazada só ouro fazer um videozinho aí rapidão aí para vocês agradecendo aí os quatro mil inscritos quatro mil e pouco já né é agradecer a vocês aí cara da hora em canal crescendo aí o nosso grupo aí de caminhão aí a lp né e lide cuspiar é crescendo também cada dia mais né piazada mandando mensagem aí né vou fazer um vídeo também agradecer mandando salve para a piazada e coisarada tá frio em talha e falar para vocês né eu acho massa para caceta em acho massa tipo vocês aí tudo aí a frentinha do bicho a largada aí nas duas lâminas você tá doido show de bola falar para vocês aí que eu acho massa porque é bom como vocês sabem né eu tombei um esse caminho o caminho que eu tombei eu queria deixar igual esse igual esse aqui tá é top top roda de alumínio top top igual esse aqui tá só que né aconteceu de tombar e quebrei a coluna tenho cinco pino na coluna né tô andando por um milagre né milagre de deus que eu tô andando e e deus é muito bom né cara então eu fico muito feliz velho quando alguém posta foto do caminhão alguém vem elogia fala bem coisarada eu fico muito feliz cara porque a minha luta foi bem grande né no hospital né eu fiquei uma semana na UTI mais uma semana no quarto né e 15 dias eu fiquei para no de habilitação né para mim aprender a andar de novo pegar os movimentos que eu tinha perdido o movimento da perna esquerda assim mexia bem pouco sabe então se vocês entrar no facebook e no instagram é jessica o que é o que é o matheus facebook e instagram então se vocês entrar aí vocês vai ver tem vídeo lá tem tudo né vocês vai ver a minha luta né então eu fico feliz ficou acho massa hein aí as amizades que eu tenho e agradecer tudo vocês aí cara da hora em canal crescendo aí deus abençoando e e massa mas sem encontrar piazada aí que 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 gosta da gente e e né leva o adesivo da gente coisarada né mas da hora fico feliz e é isso aí pesado tamo junto hein é nóis videozinho rapidão e agradecendo tudo vocês beleza